Uhuuu! Fala no primeiro! Ah! Eu só filmo muito, velho! Foda o balanço! E aí, E aí, E aí Ó, coitado aqui Ó, coitado aqui Vai, roda o balanço, roda o balanço Roda aí, roda o balanço, roda tudo Roda o balanço, roda o balanço Roda só Roda, roda o balanço Roda, roda o balanço Roda, roda o balanço Roda, roda o balanço Roda o balanço Roda, roda Roda o balanço